A 46 quilômetros de Goiânia, lá está ela, em Umas, a famosa Goiabeiras, uma cidade relativamente tranquila, de 50 mil habitantes. Muitos deles com hábitos antigos, como sentar na porta de casa para falar da vida e da vida dos outros também. Pôs fofoca em dias, né? Saber das novidades, quando é muito boa, né? As novidades. É, mas nem tudo é calmaria por aqui. Se o ritmo da prosa dos vizinhos é lento, o do trânsito vai na direção contrária. A partir dos anos 2000, o número de veículos circulando pelas ruas aumentou consideravelmente e a prefeitura teve que intervir. Vieram então os sinaleiros e quando eles foram implantados, a novidade correu na boca de toda a cidade. As pessoas comentavam, você viu como em Umas está chique? Tem até sinaleiro. Brincadeiras à parte, os semáforos ajudaram sim a organizar o trânsito. Mas teve gente que enxergou no novo equipamento uma oportunidade. É o caso da Ivone, mais conhecida como a heroína do sinal. Nós viemos até a Goiabeira para contar a história dela. Sinal Vermelho. É hora da Mulher Maravilha entrar em ação. Ela vende jujubas, amendoins e pirulitos neste sinaleiro. E nem precisa sair voando entre os carros. O tempo do semáforo é longo. Um minuto e meio. Nossa, obrigado por esse sorriso. O sorriso ilumina todas as trevas. Vai iluminar todo o seu dia, toda a sua vida. As pessoas iluminam o meu dia. Gratidão, gente. Além de vender os produtos, a heroína do sinal também espalha gentileza e positividade. Ela me deixa muito, muito feliz mesmo. Todos os dias que eu passei aqui, ela me acha linda, maravilhosa. Eu vou embora feliz. Uma energia boa que contagia a todos. Me diz uma coisa, quais são os superpoderes da heroína do sinal? Transbordar o amor. Esse é o meu poder. Jesus te ama muito. Obrigado. Por trás de todo super-herói, toda super-heroína, existe um ser humano. Quem é que está aqui por trás da Mulher Maravilha? Sim, sou Ivone, sou a mãe, a esposa, uma mulher que já sofreu muito, mas que não se dá uma de coitadinha. Que se reergueu e recebeu super-poderes de Deus para mudar o mundo, para transformar, para transbordar o amor. Em 2021, Ivone enfrentou a Covid e a depressão. Passou por maus bocados, mas conseguiu dar a volta por cima. Eu desmaiei e eu pensei que eu não ia voltar mais. E quando eu voltei, eu vi meu filho chorando em lágrimas. Gente, aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu tenho que levantar daqui. Aí eu pedi para Deus uma nova chance. E o meu filho iria fazer aniversário no outro mês e falou para Deus, pediu de presente a minha vida. A ideia da fantasia de Mulher Maravilha foi do filho, que enxerga na mãe uma super-mulher. Eu estava vendendo, né, e passou um rapaz e me agraciou com valor e falou, olha, eu quero te dar esse dinheiro para você, comprar algo para você, mas para você mesmo. Eu levei para casa, conversei com meu esposo e meu filho. Meu filho falou, nossa, a senhora podia comprar uma roupa de heroína, porque a senhora é tão maravilhosa, tão espetacular, que a senhora traz o alimento para casa, cuida de mim. A senhora é demais, a senhora é uma mulher maravilha. Aí minha esposa olhou a fantasia na internet, então comprou e estou aqui. E é assim que ela garante seu sustento, com a fantasia e com um sorrisão no rosto, sempre. E a simpatia é tanta que já está rendendo convites para fazer propagandas no comércio local e animar festas infantis. Oi, gente! Gente, esse clima fresquinho, a gente pede uma pizza! Ivone é mesmo super, super alta astral, super bem-humorada, super determinada, super poderosa. E ela quer que todas as mulheres descubram que tem super poderes também. Olha, mulheres, que vocês nunca desistam, que se olhem no espelho, se valorizem, se amam. A gente fala que ama para tanta gente, fala para você mesmo, se olha e fala, eu te amo, você é poderosa, você pode ir muito mais além. Acredite em você mesmo, você tem uma força incrível dentro de você. E aí